É Santo Fale Lida na fazenda Não pode esperar o verão E eu ando de atravessado Num plantel de redondão Aprendi a ginejar No balanço da canoa E dar meu tiro de laço Tarrafeando na lagoa Cada onda que se vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo amargo Com aquela caninha boa É Santo Fale Ó, deixa Trago a cultura soriana No meu jeito de cantar Mas quando ronca a cordeona Já saio tirando pá Aço no mesmo braseiro Ataio costilhar Todo pingo e puxo a ponte Nas cavalgadas do mar Aprendi a ginejar No balanço da canoa E dar meu tiro de laço Tarrafeando na lagoa Cada onda que se vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo amargo Com aquela caninha boa E quando alguém me pergunta Donde vem esse bagual Com pegadas de marujo Pouro curtido de sal Responde meio cantado Por favor não leve a mão Mais reponto gauchismo Pras bandas do litoral Aprendi a ginejar No balanço da canoa E dar meu tiro de laço Tarrafeando na lagoa Cada onda que se vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo amargo Com aquela caninha boa Ó, que dó, né? Das criazinhas